Olá, sejam bem-vindos a mais um Comigo Ninguém Pode. E realmente, Comigo Ninguém Pode. Estou hoje com ele, mas eu vou falar agora, Kenhelo, porém falarei já já. E o Kengarau hoje se abre para receber mais um convidado aqui. E outra coisa, você já está curtindo as nossas redes? Você sabe que o nosso YouTube tem esportes, tem o mundo eleições, tem o mundo líder, tem o Comigo Ninguém Pode, tem o mundo hits, tem também o mundo cash, enfim, um mundo de informação, diversão, tudo feito para você. Então vai lá, clica no sininho, já se inscreva no canal e vem com a gente para esse mundo que é seu também. Nos siga nas redes sociais, temos Insta, temos YouTube, temos X, que antigamente era o Twitter e eu não consigo falar X até hoje, ou X, você que sabe, você define o que você quer que seja, Facebook. Nós temos o nosso, a nossa rádio, que é audiovisual, você vê tudo que acontece, você ouve tudo que acontece, porque esse mundo é seu, você sabe disso. Eu sou Angélica e o Kengarau de hoje está se abrindo para receber ele, a pessoa que mais trabalha nesse mundo, e vocês falam que baiano não trabalha. Cleiton, isso, destrói já o microfone, tá na cara do microfone. Cleiton, baiano, a pessoa que mais trabalha em Minas Gerais, apesar de ser baiano. Você é preguiçoso, baiano? Não. Você dorme na rede, baiano? Às vezes. Então a nossa entrevista acaba por aqui, obrigada. Cleiton, não faz eu te xingar não, faz o programa olhando para essa câmera aqui, senão eu vou ter que te xingar. Obrigado. Essa é a voz de Deus. É que lá na Bahia não tem câmera não, aí. Entendeu? Você curtiu Cinderela Baiana? Feita pela Carla Pérez? Então tchau, você não é baiano suficiente para estar aqui. Você lembra disso, Matheus? Cinderela Baiano? Angélica, eu tenho 20 e poucos anos, você está chocando aqui. Mas mano, é pérola da internet. Vocês aí de casa, vocês lembram Cinderela Baiana? Que ela falava assim, vocês são muito jovens para ficarem trabalhando, muita paz, muito amor. E tararã, 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 do nada ela começa a dançar. Alguém nasce todo. Do nada ela começa a dançar e solta uma palma, minha mão, minha mão, assim, meio assim e pá, vai embora. Só mais uma vez, a dancinha para a gente dele. Ela tem um pingue baiano, ela tem um pingue baiano. Sim, sim. Você tem um pingue baiano, eu sei se eu falei isso. Eu sou soteropolitana, ó, decorei onde eu vim, filho. Tá vendo, ela sabe o que é um soteropolitano, muita gente não sabe o que é soteropolitano. Mas você é soteropolitano? O que é um soteropolitano? É de quem nasce em Salvador, mano. Salvador da Bahia. Você não sabia? Soteropolitano. Eu sou... Eu sou a pelourinha. Nossa, que terrível. Nossa. Parei, gente, baianos, perdão, Bahia, perdão. Se encerra por aqui. Agora que eu vou encerrar, se encerra. Mas você é de onde, baiano? Eu sou de uma cidadezinha... Fama, Minas Gerais. Mais ou menos também de fama. É mesmo? Não difere muito, tanto que hoje que ela está desenvolvida, ela está com 20 mil habitantes. É uma cidadezinha chamada Paramirim. É perto de onde? Justamente isso. Quando eu falo, eu já falo assim, não, é perto de Jequié, Guanambi, Vitória da Conquistia. Super sei, vou sempre nas minhas férias. É, muito bom de se visitar. Gostei demais. Mas agora, aí você veio para Minas. Eu vim para Minas... Não, ele está lá ainda, Angélia. Vai dormir, Matheus. Você veio para Minas quando? Eu vim para Minas no finalzinho de 2010. E desde então eu conheço essa peste. Infelizmente. Mas a gente veio porque, é igual eu falei, lá é uma cidadezinha muito pequenininha. Hoje que está crescendo, está com 20 mil habitantes. Mas lá era quando o pessoal fala assim, ah, você mora na Bahia, então o chão é batido. Eu vim do lugar que tem o chão batido mesmo, o chão rachado, aquela... O que a gente imagina? Mineiro acorda cedo, liga sertanejo, coloca o chapéu de palha e... Como é que é o dia inteiro? Não é o dia inteiro, é. Como é o dia inteiro toca vaca? Você fala de baiana, aí o pessoal, o que é que imagina? Alguém dormindo na rede, que não levanta para nada. Não gosta de trabalhar, tipo baiana. Não. Não, mas lá era bem diferente. Mas aí eu morava nessa cidadezinha, e a gente veio para cá porque minha irmã, ela passou na faculdade. Foi para isso que vocês vieram? Foi. A gente veio porque ela passou e tinha duas opções. Ou ela ia, ou ela vinha para Alfenas, ou ela ia para Palmas no Tocantins. Nossa! Eram as duas opções que eu... E ela passou nos dois? Ela passou nos dois. E inteligente, né? Sabemos para quem que foi a inteligência da família. Verdade. Porque é verdade, não entendi. É, não. Mas aí, tipo, como foi sempre eu, ela e minha mãe, aí a gente acabou juntando nós três, conversando e decidimos vir também. E aí, desde então, estou aí. Está vendo? E eu já cheguei trabalhando, viu? Para quem fala que vai trabalhar. Está vendo? Deixa um like para esse cara trabalhador. Ele tem cara de trabalhador? Não! Mas você trabalha, mano. Inclusive, estou voltando para lá. Pera que o... Se fosse pouco, eu ia fazer o... De volta à minha terra. Mas não tem mais. Ô, filhinha. Eu já xinguei esse rapaz aí. Eu vou olhar para cá. A sua câmera é essa daqui, ó. Por que eu não posso ir para o meio? Porque a câmera do meio... Não é toda hora que eu coloco a câmera do meio. Faz dez anos que eu te produzo. E até hoje você não aprendeu. É essa daqui. Angélica, aqui, ó. Conta o cabelo. Aí. Ih, isso. Pelourinha, mano. Para com isso. Relaxa, Angélica. Eu vou salvar. Eu vou salvar. Eu vou salvar. Eu vou fazer um meme muito engraçado com ele depois disso. Pode deixar. Calado, eu já estou errada. Mas, gente, quando vocês me verem aqui mexendo no celular, eu não estou maltratando o nosso querido convidado. Ela está me ignorando. Eu estou vendo a pauta, tá? Eu deixo meu celular. Olha, infância, aberto. É que eu tenho que produzir meu conteúdo, né, gente? Primas. E ela está vendo quem que virou escrito agora, né? Ô, Matheus, sabe de quem que ele foi namorado? Da minha prima. Qual? A Paloma que veio aqui. Por isso que a gente, quando perguntou para ela que se ela gosta de acarajé, era isso. Eu. Era exatamente isso. Eu não sei. Foi ele, então, que ela falou que o acarajé era pequenininho. Sem tempero. A tapioca era... Ai, Jesus. Mas, então, aí você começou trabalhando onde? Eu comecei a trabalhar... Assim que eu cheguei aqui, nossa, foi um rolo miserável, porque eu já comecei vindo de ônibus clandestino. Já começa por aí, então você sabe que o negócio na história não é boa. Mas... Toda a família ou só você? Não, eu, minha mãe e minha irmã, a gente veio de clandestinal mesmo. Ai, meu Jesus. Clandestinal de... Mas ele não faz mais isso, gente. Agora ele anda... Eu regenerei. Não faço mais isso. Não faz isso. Ele vai na bolé do caminhão agora. A gente veio de clandestino, tipo, com um cara bêbado atrás, gritando, que era... A gente pegava qualquer coisa dentro do ônibus. Decarregando galinha, era um monte de coisa. A gente passou por isso. Mas aí, quando eu cheguei aqui, o ônibus não entrava aonde eu morava, onde eu ia morar, né? E aí a gente teve que arrumar um carreto. E onde você ia morar? Aqui, nessa rua aqui, né? Na Francisco Mariano, você ia morar aqui? Eu já morei aqui. Olha! E aí... E perguntou pra mim três vezes o mesmo endereço. Não, onde que é meu? Onde que é meu? Como é que eu chego? Não, 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 mano. Mas... Aí, esse cara que fez o carreto pra gente, porque a gente trouxe algumas coisas da Bahia pra cá, aí eu cheguei pra ele, assim, com quem não quer nada, eu pedi ele pra arrumar um serviço e ele arrumou lá num buffet. Num buffet que era grande, aqui no Tênis Clube, fazia festa no Tênis Clube. Sim. E aí eu comecei a trabalhar com eles até começar a estudar. Aí, quando eu comecei a estudar, eu tive que cessar o serviço com eles, trabalhava só no final de semana. Aí, esse foi onde tudo começou aqui em Alfenas. Aí, esse onde tudo começou, você fazia buffet viajando? No começo, não. Só que depois eles me colocaram pra viajar. E foi a pior coisa da minha vida. E como é que foi essa coisa de viajar? Ah, muito ruim. Muito ruim? Sério? Ah, muito ruim. Por quê? Conta pra tia. Porque, tipo assim, quando você tá, igual quando eu trabalhava aqui, a gente tinha a rotina de montar o salão de festas. Sim. Né? A gente montava, preparava o salão de festas e muitas vezes a gente trabalhava na festa. Uhum. Só que quando era aqui em Alfenas, as coisas eram bem mais simples porque poderia desmontar o salão no outro dia. Certo. E dava meia-noite, quando a gente trabalhava só pra parar, dava meia-noite e a gente ia embora. Quando eu fui viajar com eles pela primeira vez... Ah, Jesus. A gente foi pra Talbater. E foi uma das piores viagens... Não é possível. Amo Talbater. Eu amo Talbater, mas a viagem até lá foi... Já começa que a gente não ia ficar em Talbater. A gente ia ficar na cidadezinha do lado chamada Tremembé. Jesus. Aí a gente saiu daqui, o ônibus parou lá, a gente desceu pra descansar nessa cidadezinha. E aí quando... Desceu pra descansar. Vem aqui até aí, bateu. As pessoas descansam, tá bom? E bebem água. É. E fomos cigarro. É. Mas aí, a gente chegou nessa cidade, era por volta das oito horas da noite, e acordaram a gente cinco horas da manhã no outro dia, pra gente ir pra Talbater. Ah, tá. Porque como a gente tinha descido na cidade de Tremembé, a gente tinha que acordar. Acordaram quem? Quem tava lá, né? Todo mundo que ia trabalhar. Ah, tá. Se fossem os moradores, vamos derrubar o ônibus, vamos... Não, não teve isso. Ah, sei lá, na minha cabeça, mano. E aí a gente começou a montar o salão. Eu lembro que era uma formatura de terceiro ano. A gente começou a montar o salão, era sete horas da manhã. Nossa. A gente foi deixar o salão pronto, a gente terminou de montar todo o salão, era por volta das oito horas da noite. E aí eu nunca trabalhava no bar. Eu não trabalhava, porque tem o pessoal que trabalha na montagem, tem o pessoal que trabalha no bar. Certo. E eu não trabalhava no bar. Só que aí nesse dia o rapaz trabalhava no bar, tinha virado o pé. E aí eu falava assim, Baiano, você não quer trabalhar no bar, não? Aí eu falei assim, ah, vambora, né? Eu posso falar não? Mas vambora, né? Aí nisso eu lembro que a festa acabou por volta das cinco horas da manhã. Gente, é horrível. Horrível, horrível, horrível. Porque eu ficava na parte do fundo do bar, então eu era responsável por pegar as bebidas no freezer e passar pras pessoas. Então era a noite todinha. Tomou no freezer. No outro dia, minha mão tava descascando. O dedo tava descascando. Tava da minha cor praticamente. Um pouquinho mais escuro. Porque aí, da sua cor é difícil, cara. E aí eu lembro que eu cheguei pra moça e falei assim, moça, você me viu um pote de sal? Pra mergulhar o dedo. Porque o sal puxa água. Gente, mas e arder? Já tava pegando fogo, meu dedo. Misericórdia. Foi horrível. E aí eles tiveram a brilhante ideia, isso era às cinco horas da manhã, eles tiveram uma brilhante ideia de falar assim, vamos desmontar o salão agora sem descansar. Que coisa boa, eu gostei. Eu amei. Excelente, excelente. Eu amei, gostei. E aí a gente começou a desmontar o salão. Você tinha quantos anos? Nossa, nisso eu tinha... Era um girino. Quatroze, quinze anos. Nossa, gente. E aí, beleza, vambora. Só que eu aguentava o batidão. Aham. Eu aguentava. É, chove e aguenta, eu não aguentaria. Hoje em dia, de oito horas da noite, eu já tô... Tá, estamos todos. Mas eu lembro que a gente foi descansar quando a gente entrou no ônibus, por volta das oito e meia da manhã, e... Nossa, eu apaguei. Eu apaguei. Nossa, imagino. Imagino. Mas foi por isso que hoje eu falo que pra quando você vai viajar, é muito mais cansativo. Mas muito mais. Porque eu tinha que desmontar no outro dia. Sim. Lá teve que desmontar na hora, porque o salão era alugado. Sim. Então eu queria aliviar. Então foi uma vez, eu viajou umas quatro, cinco vezes com ele só, mas depois eu... Mas todas as viagens eram assim, você ia, montava e desmontava no mesmo dia. Só que algumas, tipo, por exemplo, aí eu já não trabalhava mais no bar. Porque geralmente quem trabalha na montagem não quer trabalhar no bar justamente pra descansar. Sim. E aí eles começaram a organizar. O bendito machucou e você teve que ir. Aí a gente teve que ir cobrir. Gente, e por falar em profissões que baiano já teve, baiano trabalha, gente. Baiano trabalha demais. Já foi pizzaiolo? Já. Já foi pizzaiolo. Já. Você imagina a pizza feita pelo baiano. Era temperado. Tinha pimenta. Tinha azeite de dembê. Não, mas eu já, eu já, nossa, eu já fui, tipo, quando eu virei pizzaiolo, eu trabalhava com um rapaz de São Paulo, né? Diego. Diego. E eu trabalhava com ele. Antes da pizzaria eu trabalhava com ele na hamburgueria. Foi, lembro. Eu frequentava lá. É. Essa mulher... Eu acho que o Diego... Gente, ela come. Ela come. Muito. Não me gosta de muito. Eu acho que o Diego e o baiano, sabe aquelas rodas que tem no Bom Dia e Companhia que se roda pra Playstation? Eles tem aquilo, só que é com profissões. Profissões. O que que eu vou fazer hoje? Rodar. Ah, vou trabalhar na hamburgueria. E os dois. Porque o Diego é assim, né? É. O Diego, ele, às vezes, ele faz stand-up e é dentista. Inclusive, eu e o Diego, nossa, a gente tem uma história... Pode contar tudo. Não, da rua, da rua aqui, que eu não vou falar. Eu não vou falar o nome da rua, porque eu não vou falar o nome, né? É, lógico. Ou a Bahia. Nossa, a gente pegou entrega uma vez. Na pizzaria, já. A gente pegou entrega uma vez e o motoboy simplesmente virou pra gente, era 10 horas da noite, falou assim, eu não vou entregar mais porque tá chovendo. Aí. Né? Fazer o quê? Vambora. E aí, a gente foi fazer essa entrega de carro. Oh. Não, não é bom, não. Rui. Quando a gente chegou nesse lugar, eu lembro que o Diego ficou no carro e eu desci pra entregar a pizza pro rapaz. Eu bati na porta do cara, né? Aí eu bati na porta do cara, o cara meio escaldado, né? Bati de novo. O cara me saiu com uma... Com uma... Uma arma? Tromada. Meu Deus! Já apontando pra mim, perguntando, o que que você quer? Não sei o que, não sei o que. Mas, mas eu sou pizza, pô. É isso, pô. É o amor de Deus. Ele falou assim, é, Mercedes e de carro, não sei o que. Ui? Aí eu falei assim, não, é porque a moto... Mousa, mas... Não, ainda falei assim, a moto, a moto, a moto estragou, é... A moça, o que importa é a pizza. Mas o Diego já passou perrengue, a gente achou que não ia voltar daquela entrega. Eu entrei no carro, o Diego, acelera. Não, acelera, Diego, cala a boca. Não, mas ele aceitou a pizza, não? Aceitou, depois ele aceitou, tal. Não, engraçado que foi uma naturalidade. Porque depois que eu falei que era a pizza, expliquei pra ele, só levantava um assim, botou um negócio... Ai, desculpa aí, mano, vocês não querem entrar. Não, 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 não. Foi. Meu Deus do céu, imagina. Se fosse o Matheus com essa cara, a gente até entenderia. Porém, você não tem cara. Eu e o Smith Mineiro. Ai, Jesus. Voltando a falar do Diego. Do Diego, isso. E aí eu trabalhava com o Diego, e aí ele apareceu, no começo, ele abriu uma pizzaria aqui em Alfenos, e aí ele tinha, era ele, o irmão dele e o primo dele, e aí ele falou pra mim que eu precisava de uma pessoa de confiança que, né? E a confiança era você? Lógico. Porque baiano é uma pessoa confiável. Mas... Aí eu aceitei, aí eu comecei trabalhando. No começo, eu comecei como auxiliar. Eu chegava mais cedo, preparava a massa, e picava as coisas, que a gente sempre, desde sempre a gente... Tem que fazer isso antes, né? Tem que fazer com as coisas fresquinhas. E aí, quando foi depois, eu comecei a montar a pizza, depois eu comecei a fazer as pizzas, assar, e com o tempo, os meninos acabou, o Diego teve outras prioridades na vida dele, o irmão e o primo dele também, e aí acabei herdando a pizzaria, a gente juntou eu e minha mãe. Herdano, gente, que bonito. Herdano é o cara, a gente teve que comprar. Herdano, vírgula. Eu tive que comprar... E por que você parou com a pizzaria? Ai, tinha que trabalhar, eu não gosto. O pior é que é muito complicado, porque quando eu trabalhava na pizzaria, eu trabalhava em dois lugares. Trabalhava. Eu não preciso disso, mas agora eu tenho dois de brincadeira. Exatamente, é praticamente o baiano. Eu trabalhava no barracão dos produtos fama. Sim, ele fazia produtos de alho. Ele fazia... Ele socava alho. Gente, não é legal também. Não é legal também, porque tipo assim... Nós temos aqui pra vocês as profissões que vocês não podem seguir, o baiano vai falar pra vocês. Não, mas é porque o que que acontece, como a gente trabalhava com produtos derivados do alho, a gente tinha alho agranel, que o alho agranel a gente escascava na mão. Exatamente. Então a gente passava a manhã inteira escascando o alho. Inteira. Com o alho na mão. Angelo, você sabe por que que o baiano leva a rede pro trabalho? Pra quê? Também. Você sabe baiano? Não. Nossa, você é uma farsa mesmo. Você não é baiano não. É porque eu juro que eu tenho medo de responder essas perguntas de baiano. Eu tenho muito medo de responder. Bom, a resposta é simples. É porque ele precisa de um lugar confortável pra descansar entre um pensamento e outro. Vamos seguir então. Então. Aí você descascava o alho, passava com o alho de inteiro na mão? Passava o dia inteirinho e isso quando a gente não saia pra entrega. E aí ficou meio que puxado pra mim. Então eu até pensei que eu gostaria de sair de lá e ficar só na pizzaria. Sim. Fiquei assim um tempo, só que aí eu comecei a trabalhar com minha mãe. A gente começou a trabalhar junto. A gente levou a pizzaria lá pra casa. Aí lá só funcionava delivery. O bicho é tão folgado, cara, que ele levou a pizzaria pra casa. Pra cozinha da casa dele. Pra não precisar sair, né? Exatamente. Boa, vai baiano. Vai, continua. Rapaz, você já viu o preço do aluguel aqui, ó. É? Me entristeça, baiano. Claro, bicho. Me entristeça. Ele fazia delivery e rezar pra ninguém pedir. Nossa. Também não, né, Lele? Não, mas era... Ou, graças a Deus, a gente vendia bem. Porque a pizza que a gente tinha mais cara era 20 reais. Mas tá barata, hein? E era uma pizza grande, de oito fatias. Mas não. Massa e tomate. Né? Quatro queijos, um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui. Tanto que hoje, eu tava até vendo, o pessoal fala sobre pizza artesanal. O que é a pizza artesanal? É, é uma pizza onde, tipo, dependendo da situação, o molho é feito caseiro. Ah, tá. Né? E a gente, depois que eu fui descobrir que a gente fazia pizza artesanal. E cobrava barato. E cobrava barato. Mas, realmente, o pessoal sempre falou bem. Não é porque eu fazia. Mas o pessoal sempre falava bem. Quem falava bem? Minha mãe, meu padrasto. É. Comia fazendo cara feia, mas falava bem. Mas quem fazia pizza? Era eu. Misericórdia. Que gostoso deveria ser. Era eu. Pior que era eu. É meu? E, tipo, muita gente elogiava. Tanto que hoje, até dependendo da situação, assim, quando eu ligo o celularzinho da pizzaria, a gente liga, pinga a mensagem. Olha. É isso que eu acho o maior pecado da humanidade, sabe? Por que que outras pessoas ficam massageando o ego de outras? Aí fica falando pro cara. Não, porque a sua pizza é uma delícia. Né? Coisa desnecessária. Fala a verdade na cara, gente. Fala a verdade, cara. Mas antes disso, o Baiano trabalhou numa hamburgueria, que a gente fala todos esses filhos do Baiano. Eu tô cansando só de ver o tanto que ele trabalhou na vida. Eu trabalhava na hamburgueria lá na fama. Nossa, e sem falar que quando eu trabalhava na hamburgueria, eu trabalhava com o meu grande amigo Pablo instalando antena de internet. Viu? Gente, como vocês falam que o Baiano é preguiçoso? Não é? Eu trabalhava. Eu trabalhava mesmo, porque o Pablo era folgado. O Pablo é irmão da Paloma. Lembra aquele pequenino gordinho que veio aqui e sentou do teu lado? Lembra, Matheus? Lembro. Ele mesmo. Aí o que acontece? Acontece que o Baiano era cunhado dele. E ele me fazia subir nas antenas. Por quê? O Pablo não podia subir, né? Porque ele quebrava a telha. Mas o Baiano, não. Eu era muito magrelinho naquela época, né? Ah, gordão você tá agora, né? Não, Leleca, eu pesava 50 quilos. Hoje eu tô com... 51. Hoje eu tô com 85. Olha! Só de cabeça. De óculos. Só de cabeça. Só de cabeça. Não, antigamente ele pesava 10 quilos moiado. Ele moiado, ele é igual papelão. Eu era bem magrelinho mesmo. Era. Eu era bem magrelinho. Tanto que o pessoal olha a minha foto antiga e fala assim, caralho, você venceu o craque. Pessoal, pessoal... Ai, Jesus! A gente comentou muito. Inclusive, rola até figurinhas quando eu trabalhava. Aí você trabalhava na hamburgueria. Na hamburgueria. Trabalhava. Mas, gente! A voz hoje... O meu Smith hoje tá? Essa aí ele tá que tá. Aí ele trabalhava na hamburgueria. Você fazia? Cozinhava, não? Sim. Eu fazia hambúrguer. Era eu que montava, era eu que fazia. Por isso que era ruim. Aí fica aqui na bola direto. Não entendi. Vivia lá. Nossa, ela vivia lá. Vivia mesmo. Ela vivia na hamburgueria. E eu comia assim, eu comia o hambúrguer, eu comia batata e tomava o milkshake. Sabe o que era engraçado? De uma vez só. Ela pedia hambúrguer. E aí eu ia pra cozinha trabalhar. Montava o lanche dela e tal. E aí eu voltava e sentava na mesa com eles. Então, tipo... Exatamente! A gente faz amizade com o cara que faz hambúrguer. Pro nosso hambúrguer vir mais caprichado e sem cuspe. Depois que eu peguei amizade com ela, eu parei de cuspir no lanche dela. Eu sabia que vinha cuspe. Eu sabia. Aí você trabalhava durante a noite lá e durante o dia com o Pablo. Com o Pablo. O Pablo paga bem? Oi? O Pablo paga bem? Ele paga, pelo menos? O cara tava pegando a irmã dele, sabe? Que ele tem que pagar alguma coisa. É que eu não recebi... Tem... Não, tem dinheiro pra receber dele ainda, que ele não pagava não. Calma. Oi! Mentira, mentira. Eu pagava certinho. Mentira, eu pagava certinho. Eu pagava certinho. Adoro. Trabalhou também no cinema. Trabalhou! Meu Deus! Inclusive, o cinema foi um dos melhores lugares que eu trabalhei. É mesmo? É verdade. Foi um dos melhores lugares que eu trabalhei. Porque você via filme de graça. Não, não... Na verdade, eu não podia assistir filme. Por que não? No cinema, a gente não podia assistir filme. Porque qual era a minha função no cinema? Eu era o projeccionista. Fazia pipoca. Não, eu era o projeccionista. Que é a pessoa que projeta o filme na parede. Não? É a máquina, Lela. Perdão. Mas... Mas... O que que acontece? Slide? Vai trocando os slides. É, eu vou fazer uma coisa difícil. Mas... Eu era responsável pela sala. Então, tudo que acontecia na sala, eu era responsável. Por exemplo, desde a chegada do filme até o fim da sessão. O filme, ele sempre chegava em HD. Chegava no HD, que vinha de fora e vinha... Chegava ou será que chega ainda? Não sei como é que tá. Por isso que eu falo chegava. Porque... Foi mais ou menos de quando? Ah, 2016. Ah, tá. 2016. Faz um tempinho. Faz um tempinho já. Então, tipo assim, hoje eu acho que deve ser tudo baixado. Deve ser, né? Então, por isso que eu acho que hoje não é mais desse jeito. Era película? Não, não. Eu já trabalhava na máquina que... Que era o projeccionismo em HD mesmo. Aham. Só que o que que acontece? Eu tinha que passar o filme. Porque no cinema tem quatro categorias de filme. Aham. Vamos supor, um filme hoje da atualidade, Divertidamente. Ah, adorei. Vamos colocar que tá passando Divertidamente hoje. Divertidamente ele chegava pra mim na versão 2D e na versão 3D. Tá. Porque tinha a sala de baixo que era 2D e tinha a sala de cima que era 3D. Sim. Só que o Divertidamente ele não chegava em português. Ele tinha a versão português e tinha a versão em inglês. E você dublava todos? Não. Imagina eu com esse sotaque bairro. Olha lá. Olha lá. Então, tipo assim, Divertidamente ele chegava em 2D, português e inglês. Certo. 3D, português e inglês. Aham. Eu tinha que localizar no HD o filme e junto do filme vinha mais três complementos. Aí eu tinha que passar isso pra máquina, gerar uma chave. Essa chave ela durava três dias. Meu Deus. Depois de três dias essa chave expirava. Mas que difícil. Era uma burocracia. E quando essa chave travava no início da sessão? E aí? Atrasava a sessão. Se rezava pra todos os santos pra ver se melhorar. Aí a gente tinha que rezar, tinha que baixar a chave, tinha que mandar suporte pra... Tinha que solicitar o suporte pro pessoal pra eles mandarem uma chave nova. Meu Deus. Então era muito burocracia. Era muito burocracia. Então quando o filme atrasa a gente não julga em os projeccionistas, que não é culpa deles. Que pra mim era projeccionista. Pra mim era projetista. Como chama? Não, projeccionista. Olha. Projeccionista aí. Estou aprendendo palavras novas nesse vídeo. Baiano também é cultura. Baiano da Bahia. Não, é só acarajé. Mas... E era da hora por causa disso, porque... Pode falar, Matheus. Nossa, acarajé é pequeno. Caranguejinho. Uma ústria. Mas e aí? E aí, tipo, a gente tinha que fazer isso. Fora quando a gente tinha que dar manutenção na máquina. Só que... Por isso que a gente não conseguia assistir o filme. Porque eu tinha que colocar o... Pra tocar as propagandas. Que sempre tocava as propagandas antes. Tem, tem umas propagandas chatas mesmo. Chata pra caramba. Pra caramba. Muito. E aí, colocava pra tocar as propagandas e já descia pra liberar a sala. Então era a gente... Hoje não tem mais isso, porque hoje é... É... QR Code. Tem esses negócios. Mas antes eles tinham que... A gente tinha que carimbar o ingresso. A gente carimbava todos os ingressos. Sim, verdade. E passava... Então era... Você tomava conta de uma sala. Aquela sala era tua. De uma sala. Aqui na época que eu trabalhava, como eram duas salas, eram dois projeccionistas. Aí um ficava responsável pela sala de baixo. Sim. E um ficava responsável pela sala de cima. E aí... Quando a gente liberava a sala, a gente só tinha que subir. Ficar pelo menos cinco minutinhos na sala. Pra ver se o filme ia tocar bacana. Se não ia dar erro na case. Se não ia... Né? E aí tinha... Durante o filme, a gente não podia ficar na sala. Porque como era filme 3D. Tinha a sessão 3D. A gente tinha que fazer a limpeza dos óculos. Então aqueles óculos... Nossa, que gostoso! Com a mão cheia de gordura de pipoca. Sim, sim. A gente tinha que fazer a limpeza. A gente colocava na máquina. Então tinha o time certinho. Porque acabava a sessão, já recolhia os óculos e já levava pra sala. Nossa, é cronometrado. Era cronometrado. Então por isso que a gente não tinha tempo pra nada. Gente! Era muito puxado. E aí a gente chegava, colocava os óculos numa lava-louça. Mentira! Era uma lava-louça. Mas lava-louça, louça mesmo? Lava-louça, louça, louça. Desse tamanho assim. Lavava prato. É. Só que óculos. Aí a gente colocava no lava-louça. Enquanto ela tava batendo, já tinha outros óculos na mesa pra secar. Aí a gente descia, limpava o salão. Vocês tem que limpar o salão também? Tem que limpar o salão porque o povo derrubou mais pipoca. Eu não sei o motivo pelo qual vocês derrubam pipoca. Eu como cada pipoca, inclusive piruá. Não, derruba. Ah, tem gente que derruba. Ai, gente. Que um... E aí a gente... Por que que eu falo que era tudo cronometrado? Porque a gente... Aí era o time certinho de... Ô, filhinho, a mesa tá caindo na ponta aí? Ai, tá vendo? É esse lugar aí, ó. Viu? Esse lugar é assombrado pela mão na ponta. É porque... É... Baiano gosta de escorar nas coisas. Não, é mineiro também. Eu vou fazendo assim, ó. Que nome, você é baiano. Continua com a sua história triste, filho. Não, mas pior que era puxado, cara. Pior que era puxado. Era triste mesmo. Porque a gente... Aí a gente terminava de limpar o salão, subia pra secar os óculos. Aí a gente tinha que secar, embalar e guardar os óculos de novo. Então a gente colocava naquele saquinho tudo de novo. Aí eles não vendem, a gente colocava lá na hora mesmo. Então era bem puxado. Mas alguém já quebrou óculos? Já. Ai, gente. Roubar óculos? Nossa. Era o que mais tinha. Mas, gente, o que vocês fazem isso no controla? Deixa ser um apelo? O pessoal roubava óculos. Tem um dia que eu saí correndo atrás do rapaz na rua. Porque ele pegou o óculos e botou dentro da bolsa e foi embora. Aí eu cheguei... Aí eu só vi, porque eu sempre fico com segurança na porta. A segurança falou assim, a menininha tá com óculos. Aí na hora que eu fui ver, era a menininha, a mãe, o pai e o irmão. E o cachorro? Se tivesse o cachorro, eles davam o cachorro também. Aí eu sou assim, não, porque eu achei que a gente levava e tal. E quando... Na minha época, isso na minha época. Quando você extraviava um óculos, você poderia... Você tinha cobrado a pessoa, ah, eu quebrei meu óculos. Era R$90,00 um óculos não. Não quero nem assistir 3D mais, mano. Isso na minha época. Hoje deve ser muito mais caro. Mas, gente, qual o motivo de você levar pra tua casa o óculos? Agora, qual o motivo de... Faz um movimento de novo aí de colocar o óculos no saco? Gostei do movimento. Eu faço, que eu aprendi. Você pega o saquinho em pia... Não, mas aí... Mas aqueles saquinhos já vêm ou vocês compram aqui nas embalagens? Não, já vêm, porque ele vem, ele vem impresso. Ele vem tudo impresso, com o nome. O que que é mais... Já reparei. O que que é mais difícil, Baiano? Tirar do saco ou colocar no saco? Ah, colocar no saco. Colocar no saco é mais complicado. Gente, mas lá onde você fica, é tipo uma cabine? É, lá aqui, é a máquina que a gente... Que eu trabalhava na época, era uma máquina já muito avançada. Na época, só a lente da máquina custava 8 conto. Só a lente da máquina. Mais que nosso salário, Matheus. Então, nós dois não dá. Isso não me surpreende, mano. Dá vontade de pegar as leites e levar pra vida. E se quebrasse, saia de orelha e correndo? Não, tinha um cara que fazia manutenção. A gente nem tocava na máquina justamente por causa disso. A gente nem, a gente evitava o máximo. A lente tá aqui, então você mexia aqui. A lente ficava dentro da máquina. Ah, entendi. Era um tubão que ficava, era um tubo de lente que ficava dentro da máquina. Era tipo aquela máquina de tirar foto do seu madruga? Não, a máquina é do tamanho dessa mesa. Caraca! Ela é do tamanho dessa mesa. E aí tem um sistema de som, aí fica a máquina em cima e o sistema de som embaixo. E aí essa salinha, ela tem que ter um ar-condicionado pra ela. Por que que é tão frio? Se a gente abaixa e xinga. Se a gente abaixa e xinga. É? É. É que sempre tem o fio de pinguim, né? Sempre. Sempre tem o fio de pinguim. Eu sou fio de pinguim, mas é muito gelado. E tá reclamando o frio. Mas até lá eu acho gelado. Só reclamo. E na salinha é mais gelado ainda. Nossa, gente. Porque a máquina, ela esquenta muito. Imagino, imagino. Aí ela tem que ter um sistema de resfriamento no ar-condicionado, porque senão ela derrete. Ela derrete, a lâmpada derrete, porque ela fica muito, a temperatura dela fica muito alta. Mas não tem uma frestinha que você vê lá, não? Tem. Tem? É um vidrinho. Você fala, vê a máquina ou o fio? Não, vê lá no fio. Não, tem um vidrozinho e tal. Aí essa lâmpada espelha nesse vidro e esse vidro ele abre. Tanto que esse vidro sempre tem que estar. Toda sessão tem que limpar ele. É a física atuando em todos os momentos. Toda sessão a gente tem que limpar o vidro. Em falar em limpar, aí depois que a gente limpa os óculos, olha que bênção. Nossa, gente. Depois que a gente limpa tudo, aí tem o finalzinho do filme. A gente sempre sobe cinco minutos antes do filme acabar. A gente tem que cronometrar a hora que o filme vai acabar. A gente sobe cinco minutos antes para ligar a luz. E você achava isso máximo? Você gostava pra caramba? Não, eu achava da hora, mano. Porque eu sempre gostei desses negócios. Porque no normal não é, né? Ah, comer a pipoca o tanto que quisesse. Qual o lado bom? O salário não? A pipoca. A pipoca. A pipoca de cinema é uma beleza. E aí, depois que todo mundo saia da sala. De colocar o óculos no saco. Ele gostou do óculos no saco. Ele gostou tanto de colocar o óculos no saco que ele trabalhou numa ótica. E depois que todo mundo saía da sala, a gente tinha que limpar a sala. Trabalhou! Mas, Baian, você não via as pessoas que iam? Ou você chegava a ver as pessoas? Não via. Porque como eu liberava a entrada, eu via todo mundo que entrava. Você gostava de liberar a entrada? Não. A entrada era liberada. Não, não era não. Ele não precisava nem fazer esse esforço. Lá ele e o exalma. Mas a gente... Nossa, a gente já pegou... Gente, eu já peguei cada casa no cinema. Teve uma vez que... Entendi, você falava, eu já peguei cada cara no cinema. Não, não, cada cara. Mano, sem mentira. Tem uma vez, eu lembro certinho, o filme Trolls. Eu sei que tinha saído o filme Trolls. Aham. Era uma sessão das 4 horas da tarde. Me entra um casal. Vocês têm vergonha, não? É. Me entra um casal na sala. E, tipo assim, o que me deixa puto... Fazendo bobice? Era uma sessão infantil. Então, tinha crianças na frente. E aí, me chegou o cara... Eu sou filé da puta, né? E eles fazendo trollzinho atrás? Então, eles brincando de, né? Velotroll. Mentira? É. O que você falou, Baião? Não, aí eu cheguei... Aí eles... Eu já comecei a desconfiar porque... Você incorporou esse homem másculo que você é? Físico, não? Não, na época eu era... Cadê? Não, na época ele era filé de mandizinho. Mas aí eles pegaram e foram... Eles ficaram nas últimas cadeiras. Aí eu já falei assim... Sentado, afastado. Aí eu olhei, assim, pela frechinha do vidro... Oh, tá vendo? E vi uns movimentos irregulares. Movimentos circulares, anapô. Os movimentos irregulares, assim. Aí eu falei assim... Ah, mano, não é possível. Como que é um movimento irregular? Não pode, não pode fazer. Não pode. Porque esse programa é infantil. Digamos que eles estavam na montanha-russa fazendo um sobe e desce, entendeu? Mano, mas sério? Sério. Mas na cara de pau? Na cara dura. Aí eu fui, pausei o filme. Você... Eu pausei o filme. Aí todo mundo falou... Não, porque na hora que eu pausei o filme eles deram um... Entendeu? Entendi. Mas não se tocaram ainda. No começo eu comecei a piscar na luz. Eu dava umas piscadas na luz. O povo falou assim, gente... Aí eu acho que eles entrou mais no clima aí do... É aqui mesmo que nós vai. Alguém está olhando por nós. E aí, tipo, eles não se tocavam. Sério, eles não se tocavam. Gente, era quase Deus falando pra vocês... Para com isso. Eles não paravam. Aí eu fui... Aí na época eu pedi o consentimento da gerente. Ela falou assim, não, para o filme. Aí eu parei o filme. E as crianças do olho pra trás te xingando. Não, as crianças... Aí na hora que eu parei o filme... Porque eu parei o filme, eu liguei a luz. Aí... Eu vi a moça sair de cima do colo do rapaz. Meu Deus! Seus puto! A moça saiu de cima do colo do rapaz. Aí eu cheguei e falei... Aí eu cheguei e só falei pra eles assim... Eu vou pedir pra vocês se retirarem da sala. Aí eles falaram assim... Mas vocês sabem muito bem. Não tenho porquê eu explicar... Mas você chegou pra eles e falou isso? Chegou pra eles e falei. E todo mundo olhando? E todo mundo lá na frente olhando. Aí, tipo assim... Eu falei pra eles... Eu ia falar... Nossa! Se fossem as criancinhas... Aí eu falei pra eles... Eu vou pedir pra vocês se retirarem da sala. Gente, é filme de criança! Filme de criança. Filme de criança. Aí, tipo, a menina saiu... Nossa, a menina saiu mais vermelha que tudo. Aí o cara pediu desculpa e saiu da sala. Mas... Agora adianta pedir desculpa? Aí foi depois que toquei o filme lá e pau na máquina. Mas essa história, Angélica, me faz acreditar num dito popular muito sério. Diga pra tia. Que gente infeliz tem o dom de estragar a foda de gente feliz. Se você não transa, não destranse. Não destranse, não destranse. Não, hein? Não, isso... Desde quando a gente era amigo de sair junto, porque a gente não sai junto. Mas motivos de horários não combinam, né? A gente não tem mais um horário que combina pra gente sair. Mas a gente continua amigo, tanto que a gente tá no mesmo grupo de amigos. E a gente sempre falava. Se você não transa, não destranse, transa antes. Não, sabe o que que é? Tipo assim, por que que eu parei? Por causa da sessão. Porque quando saiu aquele rádio de filme, 50 tons de cinza, minha amiga... Ó, mas o que que é isso? Minha amiga. Era um atrás do outro? Você tá louco, hein? 50 tons de cinza. Eles pegaram o cinema. Eles fizeram a sessão, a sala de cima, só pra mulheres. Só pra mulheres. Tem que separar. Só pra mulheres. E a de baixo era livre. A de baixo você podia... Só pra... Gente, vocês nunca tem vergonha na cara de vocês, não? Teve que fazer... Nossa, mas... Não, e o pior que teve um dia que eu tava na... E o ingresso é caro? Não, eu tava na sessão, aí uma virou pra outra. Falou assim, eita, que é hoje que eu moio os dedos. Mas... Que que é isso, meninas? Juro. Juro. Aqueles tinham 50 tons. Nossa, que... Aí você falou o quê? Você falou que ele não mora não, que nem tem goteira. Mas será que o cinema tá com goteira e eu não tô sabendo? Deixa eu falar pro seu cílva aí. Mas... Gente... Gente, já viu briga no cinema? Já. Inclusive me ameaçaram no cinema uma vez. Já ameaçaram? Mas lógico, né? Atrapalhando a foto dos outros. Foi o mesmo casal que voltou. Porque hoje no cinema, hoje você compra... Hoje no cinema? Divertidamente dois. Mas hoje no cinema, quando você vai comprar seu ingresso, você escolhe a cadeira. Sim. Antigamente não. Não. Antigamente era... Não mesmo? A que sobrou é essa. Eu quero sentar lá no meu namorado. Chega cedo. Isso. Né? E eu lembro que foi um filme que a sessão tava lotada. Eu só não lembro o filme que foi, mas eu lembro que era um filme que tava lotando a sessão. Aí ela foi e sentou no colo do namorado dela. Não, a sessão era sete horas da noite. A sessão era sete horas da noite. Coloquei o pessoal todo pra dentro. E o cinema não vende mais do que cabe na sala. Sim. Isso, não pode. É um pior da porra isso aí. Isso. E aí chegou um casalzinho. Na verdade, dois casais. Ai, gente. Sete e meia da noite. Sete e meia? A sessão começava? Sete. Uai. E aí eles queriam entrar na sala, porque queriam. Não, bebê. Eles queriam entrar na sala. Ajuda a tia. Aí eles entraram, liberei a entrada, né? Liberou a entrada. Na sala. Liberei a entrada na sala. Pra eles adentrarem a sala, tá? Adentrarem. E aí o rapaz virou, passou os dois minutos, o rapaz saiu. Moço, não tem lugar. Ah, eu falei assim, tem. E eu tinha que ficar com aquelas lanterninhas pra não atrapalhar. Eu tinha aquelas lanterninhas. Fura até o oi da gícórnea. Aí ele falou pro meu, moço, não tem lugar no cinema. Aí eu falei assim, tem sim. Aí não tem lugar, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui, olhei os lugares que estavam vagos e achei as quatro cadeiras. Sim. Só que, como é que era a sua cadeira? Era um aqui, outro lá. Aham, lógico. Então era separado. Aí eu falei assim, tem um ali. Aí eu iluminava pra eles. Aham. Tem um ali, tem um ali, tem um ali, tem um ali. Furou na corna de quem já tava sentado. Né? O pessoal queria me matar. É, todos queremos. E ele falou assim, não, mas eu queria lugar junto. Aí eu falei assim, então. Você tá engraçadinho. Eu não posso fazer nada. Porque o pessoal que chegou mais cedo, seria injusto quando eu fazer alguma coisa. Isso. Ah, mas eu quero, eu quero, eu quero sentar junto, eu quero sentar junto, eu quero sentar junto. E aí, beleza. Como eu falei antes, eram dois projecionistas. Era eu e o Igor. E o Igor é mais louco que eu. Ele era? Ele é. Ele tocava terror? Hoje ele é guado, tanto que hoje ele é policial penitenciário. Pra ser policial tem que ser louco. Ele é assustado. Ele é assustado. O Igor é assustado. Ele é assustado é o mesmo. Você não tem medo não, Matheus? Eu tô com medo do baiano. Liberando essas entradas assim. Colocando o saquinho. Dá sala. Colocando o óculos no saco. E o pior é que o óculos dele é grandão, hein, Angélica? É a hora. Inclusive, meu óculos tá imundo, gente. Imundo. E aí... Você sabe por que que tá imundo, né? É de colocar no saco, não pode mesmo não. Mas e aí? Continua. E aí eu tava saindo da sala. Tipo assim, eu falei pra ele que não poderia fazer nada e sair da sala. E eu senti, tipo, uma pessoa me empurrar. Eu achei que era o Igor me zoando. Porque a gente tinha mania de zoar no cinema. Sim. A gente era amigo e tal. Achei que era me zoando. Só que na hora que eu abri a porta, o Igor tava do lado de fora. Aí você falou, Igor, você tava lá dentro, mano? Como assim? Ah, mas aí saiu o rapaz. Aí na hora que saiu o rapaz, aí eu já virei... Meio que... Aí ele mostrou um jingado do baiano. Mas é aquela virada na chave, porque eu sou muito de boa. Eu sou muito de boa, velho. De verdade, eu sou muito de boa. A gente sabe. Não vale nada. Eu não sabia que ele era uma coisa. Aí ele sentiu um peribol tocando. Não. Não senti nada, não. Não senti um peribol tocando nada, não. Aí ele sentiu um peribol na entrada. Mas aí, quando saiu, tipo assim, aí o rapaz chegou e... Aí o rapaz começou a gritar comigo. Com você. Por que eu paguei essa porra, não sei o quê. Mas tem lugar, meu amor. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, amigo. É... Quantas cadeiras livres tinha lá dentro? Aham. Como eu mostrei pra você. Aham. Não importa. Não, quantas tinham? Ah, era quatro? É, então pronto. Agora vocês acham que o sol brilha pra vocês? Só nasceu só pra vocês? Se são alecrim dourado, eu não posso fazer nada. Não, eu já tava pistola. Aí o Igor já juntou. Aham. Ele já juntou segurando do outro lado. Aí o cara falou, ah, não sei o quê. É, essa bosta. Vende ingresso pra mais pessoas, não sei o que lá. Aí foi quando a gente entrou. Porque eu já tava muito puto. Mandei o cara pra puta que pariu. E aí... Vou te pegar na saída. Mas a gente já tá, mano. Pega agora. Não, ele chegou pra mim e falou assim, vou esperar. Vou fazer questão de esperar. Eu saio aqui fora. Mas eu já tô. Ah, eu falei assim, ah, beleza, mano. Eu saio daqui 10 horas. Se quiser vir aí, não resolve. Porque eu era meio, eu era meio... Não, você não era, não. Você continua sendo meio. E aí... Tipo assim, eu fiquei esperando lá ainda. Na hora que eu saí do cinema, ainda fiquei parado na porta do cinema esperando o rapaz vir. E ele veio? Não veio. Ó... Mas eu queria que ele viesse. A gente sabe que você queria que ele viesse. Nossa, eu tava na zurra. Aquele dia eu tava mirado no girar. Conversinha de babaiana é bonzinho, mas é mentira. Não. Porque eu fiquei esperando ali na porta. Não, eu esperei. Atrás da porta, com a porta fechada? Sim, mas eu esperei. Aquele dia eu esperei, aquele dia eu esperei. Mas outra briga que teve no cinema foi o dia que o rapaz me chegou com a panela de macarronada querendo entrar na sessão. Eu dou razão pra esse rapaz. Aí você me quebra as pedras. Eu dou razão pra esse rapaz. Quem quiser rar. Não, já chegou o nego com... Panela de macarronada. É minha cara. Panela de macarronada. Panela de macarronada já chegou com aquelas... Aquelas... Caixa de pizza cheia de filézinho de isque de peixinho. Concordo totalmente. Pra entrar na sessão, não. Inclusive uma cerveja. Inclusive um truco. Seis. Não, se fosse uma cerveja e um truco, até você tava pra jogar junto. Né? Mas uma panela de macarronada também. Mas uma panela de macarronada, e tava cheirosa pelo menos? Tava. Ah, imagina. E eu tava com fome. Foi a Valda que fez, porque se fosse o fato, eu ia. Não, e o pior... Foi o Pablo? Eu lembro. Não tem dúvida não. Mas foi na estreia do Guerra Civil. Nossa. Então imagina como é que tava o cinema. Gente, mas uma panela... Você não levaria uma panela de macarronada, Matheus? Não. Ah, não. Eu levaria uma panela de macarronada. Mas era uma panela, era uma taxa desse tamanho assim. Gêmeo, eu gostei. Juro, desse tamanho. Eu queria. Só que não pode, né? Aí não pode. Aí... E gente que entra com comida na mochila e cês não vê? Hoje é permitido. Ah, porque eu levo? Hoje é permitido. Mas não era? Não. Você não podia entrar com comida de fora. É o monopólio da venda casada. Você compra o ingresso e compra a comida aqui. Você tem que comprar a comida aqui. E a pipoca lá era cara, velho. Ah, mas a pipoca é gostosa demais, gente. O balde grande de pipoca lá era 30 conto. É, e quando eu vou, eu compro o médio, que é o pequeno. E você paga caro ainda. Mas pra você, o médio é quase um gigante. Mas você não me viu... É porque você não viu tanto que essa mulher come. Você não me viu me alimentando, Matheus. Banguela. Chama ela de... Banguela, o dragão. O dragão sem dentes. Nossa, Angélica, pra onde vai essa comida toda? Eu cago, né? Ela tem um buraco negro na barriga do menino. Às vezes eu cago. Mas aí, tipo assim, tinha esses perrengues, mas era gostoso. Porque muitas vezes, eu já tive a liberdade. A gente não sabe disso. Mas eu colocava um filme cedo. Eu lembro que o primeiro filme que eu fiz foi o Assassin's Creed, que eu era apaixonado. E aí eu coloquei o filme, era 9 horas da manhã, pra passar pra máquina. Eu deixei passar na máquina de baixo. Fui pra casa, né? Porque eu não tava numa hora do expediente. Aí depois tinha terminado de passar, eu fui passar pra outra sala. Só que enquanto tava passando, colocando o filme na máquina da outra sala, eu fui lá pra cima. E assistiu? Peguei um pouquinho de pipoca, botei o álcool dos 3D. Não fez errado, eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo. E aí eu tinha... Só que o ruim... O único filme que a gente podia assistir era o filme da Sessão Terror. Que geralmente era meia-noite. Mas eu tenho medo. Você tem medo? Agora você imagina eu. Cagão. Eu sou o cagão. Aí eu fui na Sessão Terror, aquele... Quando as luzes se apagam. Quem que ia apagar o valor do cinema? Era você. Nossa, eu... E o que se apagasse não foi você? Então. Aí é quando as luzes se apagam. Do cinema daqui não é de duvidar, não? Não, aqui não é mesmo, não. Do cinema daqui não é de duvidar, não? O cinema daqui não é Bento, não? Não, não, não. Não, não é não. O cinema daqui... O cinema daqui eu já vi coisas que... Mas, gente, o cinema daqui é um cinema muito antigo. Que ele foi restaurado. Me falaram. Não sei se é verdade. Mas falaram que no terreno, aonde é o cinema daqui, há muito tempo atrás, era um cemitério. Você sabe disso, Matheus? Matheus, enciclopédia de oferta. Sabia não, Jânico. Ah, tá sabendo agora? Se não sabia, tá sabendo. É como é que fala, cemitério pagão, alguma coisa assim, tipo... Então, tem muita coisa bizarra no cinema. Aí, agora eu tô com medo. Vai lá, assistir filme lá. Divertidamente. Bem que eu ouvi uma voz que não era do divertidamente. Quando o filme começava, as duas começavam a piscar sozinha, do nada, o ar-condicionado desligado. Aquela sala com o ar-condicionado desligado é um calor infernal. Sim. É um calor do campo. Sim. Porque não entra vento de lugar nenhum. De jeito nenhum. Eu tava lá parado com o ar-condicionado desligado. E a sala começava... Fazendo frio? Começava a bater aquele vento frio. Nossa. Quantos e quantos vezes. Já que Bahia é cultura, fala pra mim, qual que é o esporte preferido do baiano? Eu vou me calar, que eu não sei mesmo. É igual eu te falei, eu tenho medo de responder. De responder, né? Eu sei. Vindo o Matheus aí, tá por cima? Não, o Matheus não é uma pessoa benta. Não foi batizado. O Matheus é aquela pessoa que a gente fazia o depoimento no Orkut. Sim. Mal conheço e já considero o Paca. Mentira. Qual que é o esporte preferido do baiano, Angélica? Não sei. O levantamento de rede. Xenofobia hoje aqui tá em piso, hein? Xenofobia aqui tá em piso. Falei assim, não, vou lá. Eles vão me tratar. Vai, como... É que eu tô deixando as duas piores pro final. Como o astro que sou, né? Como o astro de cinema. Mas aí, ô, Baiano, você saiu do cinema? Angélica, solta umas risadas dessa piada que foi muito engraçada. Ah, era pra você engraçada. Que piada engraçada. Nossa, que legal. Eu odeio vocês. Aí você saiu do cinema e foi pra ótica? Não. Não. Quando eu saí do cinema, eu comecei a trabalhar no mercado, que era perto lá de casa. Trabalhar. É, toda vez que a gente tá trabalhando, ele vai fazer isso. É, eu sei. É. Eu começava a frequentar o lugar. É, eu frequentava. Mas eu comecei a trabalhar no supermercado, que faliu. Não foi por minha culpa. Não. Eu tô falando. Não. Eu tô falando. Por incrível que pareça, ele faliu. Sem mentira. O Matheus é enciclopédia, ele vai saber. Ó. Aqui nessa rua aqui, ó. Ah. São João, supermercados. Não irei citar nomes. Mas ele faliu quatro vezes. Como faliu quatro vezes? Quatro vezes. Ele tentou, faliu, tentou, faliu, tentou, faliu. Foi passando entre irmãos. Ah, Jesus. Foi passando entre irmãos e não deu certo. O primeiro era Baiano, com certeza. Ou o primeiro ou o último. Hoje, eu acho que o Matheus vai saber. Hoje é um hortifruit. Ah, é ali? É. Sei qual que é. Sábado aqui é, né? Sei qual que é. Ali já foi supermercado do nosso... E ó, antiguíssimo. Muito. Muito. E quando eu trabalhava lá, eu trabalhava até... No período, até meia-noite. E aí... Trabalhava até meia-noite? Lá era 24 horas. Misericó. Lá era 24 horas. Trabalhava. Mas você trabalhava até que hora? Até meia-noite. Ah, tá. Até meia-noite. É, eu retardava. Era das quatro até meia-noite. Trabalhava. Você fazia o quê? Eu era caixa. Já tinha aqueles trens que faziam... Tup! É. Tup! Tup! Ou era na mão? Não, era... Já vi pau. Ah, tá. E ainda tinha cliente... Mano, tinha cliente que pedia moedinha de uso netal, cara. Ah, imagino, gente. Tem pessoas aqui em Alfenas que fazem isso até hoje. Fazem isso até hoje. Por isso que eu prefiro Pix, que você já transfere aqui. É mesmo fácil. Não é? Pix é uma benção, gente. Mas aí, fiquei lá cinco meses, aí faliu novamente. Terminei de falir pela quarta vez. Não, pior que eu trabalhei lá na última vez que faliu. Trabalhei. E aí, eu saí de lá. Assim que eu saí de lá, eu fui pra Machado. Tá. Fui morar em Machado. Você foi morar em Machado? Com a namorada? Não. Eu fui trabalhar... Eu tinha um... Pode falar. Eu nem parei que eu sabia que ele queria falar. Eu trabalhava... Tá, deixa. Aí você trabalhou na onde? Eu trabalhava na Imed, que era a empresa de comunicação. Ah, na Imed. Ó, essa parte tem que cortar. Tem que cortar mesmo. Eles faziam arte pra gente. Você gostou de trabalhar? Corta essa parte e fala que você trabalhava em um lugar que fazia arte. E Machado, você trabalhou na onde, Baiano? Eu trabalhava numa empresa que fazia arte e arte digital em geral. Mas lá era bom? Tá, a demanda era muito grande? Eu mandei o patrão pra puta que pariu com dois meses de serviço. É mesmo? Ah, mas eu acho que todo mundo faz isso. Ele é ruim. Quando o patrão é ruim, assim, né? Ele era ruim? Péssimo. É mesmo, Baiano? O que você fazia? Nada. Não, eu era vendedor. Você era vendedor? Ali foi quando eu entrei na... Tipo assim, venda mesmo. Eu ligava pras empresas grandes. Aham. Né? Tinha empresas que... Vamos supor. Você tem uma empresa que não é aqui em Alfenas. Sim. E aí eu vejo que você não tem um site, você não tem um e-commerce, não tem nada disso. Sim, certo. Aí eu ligava pra te oferecer o produto. E convencia, porque... Já convencei. Com essa voz sexy de Baiano. Cria o seu e-commerce. Não, mas eu... Aí você... Não, mas eu fiquei... Nossa, eu fiquei dois meses. Mas você ficou dois meses em Machado e voltou. É, eu voltei. Porque era melhor pra mim. Eu ir e morar lá. Tem um colega meu que morava lá. Ele falou assim, não, você pode ficar aqui em casa. A gente achou legal, tá suave. Do que eu ir e voltar todo dia. Porque o ônibus que vinha de Machado era 11 horas da noite. Nossa. E eu tinha que ir pra Machado 6 horas da manhã. Não. Agora você imagina se fazia isso. Não. Parece Angélica, que isso. Você passa a mesma coisa. Eu faço isso. É. Mas aí, ô Baiano, você fazia arte também? Não. Não chegou a fazer. Não, porque lá tinha... Cada um tinha o seu setor. Sim. Aí tinha o setor da programação, que era o desenvolvedor. Sim. Tinha a área de venda. Sim. Que era a área que eu... Que você fazia? Que eu trabalhava. Que era a área que eu trabalhava. Aí tinha os designers, que era quem fazia arte. Sim. E tinha quem testava. E o departamento da rede? A rede era com o Baiano. De rede, ele tem. O pior que lá era da hora, mano. O que é a rede? Não, em questão de... No horário de almoço, o cara colocou uma mesinha de pingue-pongue lá. Olha, que coisa boa. Então, tipo, meu almoço não ia pra casa, não. Ficava lá. Mas... Você saiu de lá porque você desperdiçou. Não. É porque... Como diria a Eliana, não importa o salário, não importa o horário. O respeito e a consideração, né? E o salário era bom, pelo menos? Não. Tá bom. Aí saiu de machado, você ficou dois meses e voltou pra Alfenas. Voltei pra Alfenas. Foi pra onde agora? Trabalhar com o Diego de novo. O Diego? Ele tem uma declaração de amor pra fazer pra você depois. Eu trabalhei com o Diego na... Trabalhei! Quando ele tinha a... Consegui nada. É o que eu tô te falando, Matheus. Ele tinha uma roda que ele rodava, assim... Ele era desse jeito mesmo. É. O Diego era desse jeito. Tô nada. Ah, tô mexendo com A. É. Tô nada A, tô no J. Exatamente. Hoje eu vou ter uma pizzaria. Amanhã eu vou ter uma coisa que faz empréstimo de dinheiro. Né. Aí eu trabalhei com o Diego. Fiquei dois anos com o Diego. Quase dois. Quase casou. E aí veio o Covid. Quase casei. Quase casou. Aí veio o Covid. Veio o Covid. Aí teve que parar. Aí fechou. Foi quando teve aqueles lockdowns. Sim. Aí você não trabalhou mais nada. Porque consignado, geralmente como era consignado de empréstimo pra aposentado... Sim. Então já era pessoas mais de idade. Sim, imagino. Então essas coisas foram tudo fechando. Imagino. Aí você parou de tudo. Não trabalhou mais nada. Aí eu fiquei... Aí eu trabalhava só em casa. De? Pizzaria. Voltou pra pizzaria. Voltou pra pizzaria. Trabalhei. Mas antes disso, antes de trabalhar, antes de migrar pra essas coisas, eu já... Nossa, eu trabalhei muita coisa. Trabalhei lanchonete, trabalhei... Lanchonete. Lanchonete. Já pediram uma coisa e você entregou outra? Antes do... De eu trabalhar na hamburgueria do Diego, eu já tinha trabalhado em outra. Já pediram alguma coisa e você entregou outra? Ah, isso é tua cara fazer. Já. Mas não foi erro meu. Foi erro do caixa. Porque ele passou o pedido errado? Passaram o pedido errado pra cozinha. Não é possível. Passaram o pedido errado pra cozinha. E o... E o foda é que nesse pedido eram oito pedidos. E foram os oito errados. Os oito? Você conseguiu? Não. Vem pra mim os oito errados. Aham. A gente montou... Porque o que que acontece? Tem aquele negócio. Ah, eu quero o meu lanche sem tomate. Aham. E aí eles foram tirando os adicionais de outros lanches. Aí foi... Filho. Nossa, mas... O que que é isso? Não, o que que é isso? O lanche voltou e todo mundo comeu. Todo mundo feliz. Todo mundo que se lave. É, eu tenho uma amiga que ela pediu numa hamburgueria aí. Ela pediu um x-tudo. Foi um misto quente. Acho que a pessoa errou muito. A pessoa errou rude, né? Muito. Muito. Você trabalhou em farmácia? Trabalhei. Antes da ótica. Aí depois eu aconsegui nada, foi quando eu entrei na farmácia. Entendi. Depois eu aconsegui nada com o Diego, eu entrei na farmácia. Eu já tô cansando de tanto que você não trabalhou, gente. E na farmácia... Matheus, você querendo falar trabalho? Um minuto de lendo. Pode falar, Matheus. Trabalhei. Eu trabalhei na Drogazil. E... Tipo, na Drogazil era um lugar que, mesmo sendo... É uma rede, né? É, uma rede. Ah, tá explicado por que que ele trabalhou na Drogazil. Mas, mano, mas era um lugar que era muito da hora de se trabalhar. Porque a carga horária era puxada. Aham. A carga horária de... Eu acho que, em geral, na área da saúde é puxada. Na Drogazil eu trabalhava das duas, das duas e quarenta da tarde, até as onze horas da noite. Ah, bem puxado. E a gente trabalhava cinco por um. Tá. Então, sábado, domingo, feriado, velório, o que for. Que viesse, você ia. A gente tava trabalhando. Aí um dia você descansava. Um dia da semana a gente descansava. E, convenhamos, pra quem trabalha onze horas da noite, você vai querer descansar. Acabou o dia, no dia da semana. É. Então... No Réveillon você tava lá? Tava. É, porque o Réveillon ele não passou com a gente. Porque ele tinha acabado de sair... Eu tava trabalhando. É. Ele tinha acabado de sair do serviço. Do serviço e não deu pra ir. Só foi lá pra falar... Não foi? Você só passou? Não, eu fui lá e dei oi e vim embora. Foi. Porque eu tava moído. Nem bebi no Xandô. Não, eu tava moído. Xandô. Cereza, hein? Eu tava moído. Mas, mas, na farmácia foi um lugar que eu achei que eu ia... Prosperar. Porque... Ficar pra sempre. Na farmácia, na drogazil. Vamos falar da drogazil em si. A drogazil, ela não é comissionada. Ah, tá. A maioria das farmácias aqui são comissionadas. Sim. A drogazil não é. É salário. Ela é salário. E ela tem... Começa com o atendente 1. Sim. Atendente 2. Supervisor. Aham. Gerente. Certo. Você era o quê? Eu era... Faxineiro. Você entra como atendente 1. Ah. Como atendente 1. O que que é o atendente 1? Mas vai subindo? Olha. O que que é o atendente 1? O atendente 1, ele é o que fica no caixa. Tá. Mas não só no caixa. Ele fica no caixa e no meio da loja. Tá. Então, se chegou uma pessoa... Por exemplo, Ah, moço, eu quero saber onde é que fica o Viagra. Aí eu tenho que levar a pessoa lá no caixa. Você sabe onde ficava todos os remédios? Tive que aprender. Olha lá, ele. E aí... E aí eu fiquei... Na drogazô, você fica 6 meses como atendente 1. Depois de 6 meses, você faz um curso. Ah, tem a progressão, então. Tem, tem. Você fica 6 meses. Aí depois desses 6 meses, você faz um mini... Aham. Uma mini faculdade. Certo. Não, isso é bom. Isso é ótimo. Investir nos funcionários. E aí você faz uma prova. Você tem que fazer uma prova. Aí você não passou em nenhuma. Não, passei nas duas. Obrigado. Respeito. E aí eu passei nas duas. Porque antes eu... Essa mini faculdade que ele tá falando, Angélica, é tipo pra você sair da orelha seca e virar... Ou faz tudo, entendeu? Sim, tá. É isso mesmo. Mas aí, tipo assim, aí já vira atendente 2. Tá. O atendente 2, ele ganha 100 conto pra mais. Ah, mas me dá bom já, ui. Sem contar mais pra mim é muita coisa. Só que aí você já fica na parte do balcão. Tá. Que é lá onde é que você vai buscar o medicamento. Aí você tem que ficar com monitoramento farmacêutico. Todo medicamento que você vai passar pra pessoa, você tem que, quando é tarjado... Sim, que é o que a gente usa aqui... Tá já preta? Você tem que passar pro farmacêutico pra ele dar a confirmação. Sim, sim, já vi isso lá, já vi. Você vê que mostra o farmacêutico, ele confirma tudo tal. Isso todo o farmacêutico tem que ver? Todo o farmacêutico tem que ver. Tadinho desse farmacêutico, gente. Todo o farmacêutico tem que ver. Porque a responsabilidade depois volta nele. Entendi. Vamos supor, vamos colocar um exemplo que já aconteceu. Aham. Que eu já vi acontecer. Teve medicamento controlado, que o pessoal tinha uso contínuo controlado. Sim. Que era de 3 miligramas. Aham. Vendendo pra mulher um de 6. Eu gostei disso. Eu gostaria do de 6. Só que aí o que que acontece? Sossega leãozinho. Será que vende vim vance também? Tudo errado, assim? Vende. Nossa, vim vance? Nossa senhora. Não, é porque a pessoa ali precisa do vim vance. Você precisa do vim vance? Sim. Depois te passa uns contatos. Você pega um descontinho maneiro. E a pessoa aqui precisa da Rita Lista. Nossa. Sem Rita Liria, a pessoa não vive. O bom que eu tenho desconto na farmácia tem ruim. É sério? É. Eu tenho desconto na farmácia. Além de bonzinho. A dona encrenca trabalha lá, né? Além de bonzinho é um contador de história. Não, a esposa. Sabe quem é? A mulher trabalha lá. É a esposa, a mulher trabalha, filho. Aí tem o descontinho. E tem os amigos lá também. Essa pessoa namora. Pode não parecer, mas ela namora. Se ele conseguiu, minha filha, eu tô no céu. Você tem esperança, filho? Tem esperança, filho. Mas e aí? Aí tem, tem. Já teve caso. Já teve caso. Nossa, gente. Tipo assim, e é medicamento? É, tem medicamento que... Cada medicamento tem um receituário diferente pra ser vendido. Certo. É, alguns medicamentos vão ter a receita azul. Sim. Alguns tem a amarela. Que eu conheço demais. E alguns tem a... A branca. A branca. Sim. Eu passei por todas já. Já teve caso de pegar a receita errada. E não pode, em hipótese nenhuma, vender. Não pode? Não pode. Já teve gente que tentou dar o nó a vocês assim? Já. Já. Olha, gente. Já teve muita gente que... Já teve gente que... Comprar remédio sem receita? Não, não. Não, depois eu trago, não. Mas não pode, gente. Acredite. Tem um dia que chegou uma moça lá na farmácia pra mim. Moça, eu queria comprar uma amoxilina. Sem receita, bebê? Não. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, tá. É, amoxilina está com a receita aí e tal. Ela, não. Eu falei assim, tá, moça. A amoxilina... Ela virou pra mim e falou assim, não, mas é pra dor de cabeça. Tem muita gente que compra essa parada. Que tenta burlar. Tem. Mas na drogazil é impossível burlar. A gente não passa. Parabéns. Porque... Que todas as redes sejam assim. Porque o que que acontece? Se você passa um medicamento sem a receita, muitas vezes a pessoa... Ah, eu vou tomar isso aqui porque eu pesquisei no Google. Ah, mas gente, por favor, né? Um exemplo, a Valda. A Valda, ela tem alergia à amoxilina. Sim. Ela tomou amoxilina no hospital. Chegou no trevo da farmácia, não tem o que voltar com ela, as pressas me ligando. Ou a mãe tomou amoxilina, tá toda rinchada, tá todo... A minha mãe, ela tinha alergia à dipirona. Aí, ela passou mal uma vez, ela tava com virose, foi... Aí, sem o consentimento do médico, o enfermeiro falou... Não, eu vou dar uma dipirona pra ela, pra melhorar a dor, pra calmar. Falei, moço. Ele já ia aplicando. Ela tem alergia à dipirona. Aí, ele teve que jogar tudo fora. E uma coisa, quem tem pressão baixa... Gente, não pode. Quem tem pressão baixa, não pode tomar a dipirona. Até pressão alta, você sabe, né? Eu tenho pressão... Porque a dipirona, ela baixa mais ainda a pressão. Ela baixa a pressão. E a minha mãe, ela inchava, ela virava um boiacu. Verdade. Aquele tamanho enorme que apareceu. Nem de sensação repetitiva, mas de um boiacuzinho mesmo. Mas, essa... Quando eu entrei... Porque, tipo assim, pra mim não foi tão difícil, porque... Minha irmã, ela... Ela fez medicina. Sim. Então, quando ela estudava, muitas vezes eu tava junto dela. Sim. Ela... Ela fez Grey's Anatomy, gente. E ela é aquela pessoa que gosta de estudar explicando pra você. Olha que coisa boa. Vamos supor, ela estuda te explicando. Entendeu? É só assim que ela aprende. Você formou pra medicina por tabela. Formei pra medicina de tabela. Formei... Porque eu gostava do negócio. Mas... Ela especializou em alguma área? Reumatologia. Reumatologia? Reumatologia. Não é coisa boa, precisamos. Ela especializou... Tá na Bahia. Já foi... Já vazou. Não preciso mais na Bahia. Ela especializou agora. Alguma coisa, eu mando um ato pra vocês e eu passo pra ela. Ok. Ela faz telemedicina. Eu já vim de ela. Isso é bom. Tá no sangue mesmo, Angérico. Não vou nem no consultório. Telemedicina. Cara, mas o pior é que eu achei muito da hora. Porque tem muita gente... Ah, claro que é da hora. Não, porque tem gente que não consegue ir. Porque na área da reumatologia, muitas vezes... Inclusive a médica não consegue ir, né? Muitas vezes. Mas aí eu falo assim... Como que eu achava mesmo? Cleiça. É. Cleiton? Cleiça. Ah. Cleiça. É Cleiça e Cleiton. Dupla Sérgio. E se viesse mais um, ia ser... Cleuber. Cleuber. Certo. Vou falar assim... Cleiça, ó, minhas mães estão doendo. O que você fala pra ela? Tem de lixo. Não, ela postou um negócio esses dias sobre isso. Sobre a mão doer? Sobre a mão. Ela postou... Mas e isso? Ela postou... Inclusive ela me fez compartilhar esse negócio. Ela me obrigou. Ela me obrigou. Eu falei pra ela que eu ia comentar assim sobre coisa. Mas ela me obrigou. E aí, por fim... Artrite reumatoide. A minha mãe tinha artrite reumatoide. Ela postou sobre isso. Dói parar um caramba mesmo. Dói parar um caramba. Dói, dói. Dói mesmo. E por último, ótica. Ótica. Precisão. A melhor sua de mim. Fiz propaganda pra ótica. Eu quero o que eu vou querer. A gente já cortava. Mas aí você trabalhou na ótica. Já chegou alguém sem receita pra fazer óculos? Não. Isso não existe. Isso não existe. Já. Já diria Padre Quevedo. Chega. Principalmente aquelas pessoas que chegam pra falar assim... Ah, eu quero um óculos só pra leitura. Optalmo está aí pra te receitar bem. Não, mas tipo assim... Eu... Na ótica... Foi... De toda... Toda... Percurso... De toda minha carteira de trabalho... A ótica foi uma das coisas que eu mais gostei. Por causa da tecnologia. Porque eu já gosto dessa parada de tecnologia. Então a... A ótica... Ela... É um... Você tem que ficar em estudo constante. Sim. Você tem que ficar em estudo constante. Porque não é só saúde. Eu... A gente... O pessoal fala assim... Ah, você é vendedor. Não. Lá eu era um consultor óptico. Aí você... Lá onde você trabalhava, fazia óculos lá dentro? Você via fazer? Ah, tá. Tinha uma fábrica. Tem um laboratório... Porque o grupo que eu trabalho... Aham. O grupo que eu trabalhava... Isso. Era... É um grupo muito grande. Isso. Ele é o terceiro maior laboratório da América Latina. É mesmo? É. Ele é um grupo muito grande. Tá vendo? Então a matriz mesmo, a sede, é no Rio de Janeiro. Uma tazinha chamada da Peruna. Tive a oportunidade de conhecer... Você foi lá? Nossa. Foi de avião? Não. Fui de Mobi. Fiat Mobi. Doze horas de Fiat Mobi. Tu é na bunda, tu é nas costas. Nossa. Mas é a máquina porque... Hoje tem lentes que se chamam freeforms. O que são as lentes freeforms? São lentes que não existem ainda. Ela vai ser fabricada do zero. Olha. Dependendo da medida da pessoa. A gente vai ver como é que funciona. Como é que a pessoa usa... O grau muito alto, é isso? Não. Não. Se você tiver 0,25 minutos, você pode fazer uma lente freeform. A qualidade dela é muito maior. Então essa é uma lente onde tem muita tecnologia. Por exemplo... Essa facada é maior também, né? Facada é maior. Facada é maior. Hoje, a maioria das câmeras usa lentes da ZEISS. Aham. A porra é ritada. Mas é uma lente onde investe uma tecnologia muito grande. Então se você for ver hoje, a questão de tecnologia investida numa lente, é muita coisa. Entendi. E eu gostava de ver sobre isso. Aham. Porque era uma parada que eu gostava de chegar, estudar, ver o que que era. Certo. Por exemplo, eu já peguei pessoa lá com menos 19. Menos 19. Menos 19? É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Pô, que lente que eu coloco pra ele? O que que eu faço pra ele? Que que... Que tipo de arma... Até tipo modelo de armação você tem que estudar. Você tem que estudar uma lente que não vai ficar pesada, uma lente que não vai ficar grossa, uma lente que não vai dar bola. Porque a minha é muito grossa. É. A minha é muito grossa e é assim, eu uso lente contato. E eu percebi uma coisa quando eu fui com o Baiano agora pra gente fazer a mudança de lente pro meu óculos, que era o seguinte, meu óculos quebrou, eu falei, eu vou fazer uma lente nova. Ela comprou seis óculos. Eu comprei sim, ela comprou só três. Falei, eu vou fazer uma lente nova. O que que eu fiz? O que que nós chegamos à conclusão? Que a minha oftalmo, ela estava me prendendo a lente de contato. É um veneno. Exatamente. A minha lente de contato era um grau altíssimo e a minha lente de óculos, ela falava, não, não precisa mudar, não. Quando eu fui me levar a minha receita pro Baiano, o Baiano falou assim, ô Leleca, vai dar pra você? Pior que eu extraei. Ele falou assim, não tem como o teu grau mudar tanto em um ano. É porque, tipo assim, o grau, ele aumenta, ele é intercalado 0,25 e 0,25. Por ano? Na verdade, não. Tá. Por exemplo, a pessoa começa com um plano. Aí pode vir 0,25, 0,5. Isso. 0,75. Mas não passa disso. O mais normal é a pessoa, tipo assim, normal. É aumentar a um. Ô, filhinho, só pra te explicar uma coisa, esse programa não tem intérprete de libras, tá? Você pode... Obrigado. Pode atacar a caneca, por favor, aqui? Se só... Pode, se quiser a minha também, pra voar a doce. Dessa de casa, eu não criei, não. Mas aí, tipo assim, o correto é aumentar 0,75. Sim, máximo um grau. Um grau por ano, dependendo da situação. Se a pessoa for genética, tiver um problema genético, tem sim a chance de aumentar de forma grotesca. Sim. Inclusive, eu já peguei uma criança de... Ela tinha 6, 7 anos. Ela tinha mais 9. Eu fiquei com dó, porque no dia que eu fui mostrar o óculos pra ela, ela pegou as armações, ela não... Ela tava com a armaçãozinha quebradinha, porque a lente dela já era muito pesada. E aí, na hora que eu fui mostrar a armação pra ela, o modelo da armação, ela tava sem o óculos. Aí, ela pegou o óculos e fez assim, ó. Pra conseguir enxergar a armação. Nossa, aquele ali me deu o coração. Ai, gente, que dó. Então, mais isso é genética. Aí, você pegou o óculos e pôs no saco. Ele passava tanto o óculos no saco, que ele continuou na ótica. Aí, eu já parei de botar o óculos no saco aqui na caixinha. Verdade, verdade. Era a caixinha, né? Era a caixinha. Era a caixinha. E aí, a não ser que seja genética. Agora, por isso que no dia que você falou pra gente, ela é, como é que é a sua genética? Alguém na família tem? Porque, gente, é normal. Eu sou cega, mas eu sou cega de lente de contato. Ela me fazia, eu dizia, não, porque você não precisa mudar de óculos. E como meu óculos nunca quebrou, tenho 10 anos no mesmo óculos, eu falava, beleza. Então, não vou mudar. Você sabe qual que é o pior veneno da lente de contato? Hã? Porque, o que que acontece? É, muita gente, quando chega, a maioria dos casos é aos 40 anos. Sim. Tem a presbiopia. Presbiopia é a vista cansada. Tá vendo, Angélica? Tá. É da idade, filha. É da idade. A presbiopia, porque o nosso olho, ele tem um músculo que a gente chama de cristalino. Sim. Nossa, que médico. Quando eu te falei que ele trabalhou em tudo, ele trabalhou em tudo. E eu dava a vida. É, o que que esse cristalino faz? Quando você olha pra longe, imagem hoje é o que? Luz. Sim. Quando você olha pra longe, esse cristalino meio que ele abre. Sim. Pra entrar mais luz no olho. Exatamente. Certo? E aí, é onde faz você chegar pra longe. Sim. Quando você faz a transição e olha pra perto, esse cristalino, ele... Exatamente. Com o tempo, esse músculo, ele vai cansando. E o cristalino, ele vira catarata? Não. Catarata é outra coisa. É outra coisa. Tá. O cristalino, ele começa a ter... Aí vem a presbiopia. A presbiopia é vista cansada. E é onde que entra aquele... Tô cansado inteira, pai. O inimigo... Vem o inimigo de todo mundo, que é o multifocal. O seu cristalino, ele tá mais fechadinho, tá pertinho, mais frouxo. Porque eu vi que você usa óculos. Não, mas é só astigmatização, não tem nada a ver com o cristalino. Ai, o cristalino dele continua intacto. Tem intacto, tá bom. Apesar das entradas e saídas do cinema. Não. Mas aí vem o multifocal. E é onde entra que a pessoa vai ter o grau pra longe e o grau pra perto. Sim, sim. O meu é só pra longe, por enquanto. É, só é só pra longe. Se eu não me engano, no seu caso, é só miopia. É. Até miopia alta. Mas é uns 5kg de miopia também que eu tenho. Não, a miopia é 6. 6, 7. 7, 7. 7, 7, mesma coisa assim. É. Então, é onde que entra a presbiopia, que é a vista cansada. E aí esse negócio, mano, de um dia é demais. Demais. De um dia é demais. E outra coisa, além de contar, você não pode dormir. Você não pode dormir. E aí, o que que acontece? O multifocal, ele tem, na parte de cima do óculos, ele vai ter o grau pra longe. Pra longe, isso. Na parte de baixo, o grau pra perto. Isso. E no meio, o corredor intermediário. Por exemplo, eu vou olhar pra parede ali, eu vou olhar pro grau pra longe. Vou mexer no celular. Isso. Tô no grau de perto. Como é que você faz isso numa lente de contato? Né? Pra pessoa usar multifocal na lente de contato, um olho ele coloca o grau pra longe, e no outro ele coloca o grau pra perto. Então, quem é viciado em lente de contato, quando vai desmamar... Isso. Igual dos Vemvance da vida? Você tá pensando em desmamar um dia do Vemvance? Rapaz, eu penso em desmamar todo dia de tanta coisa que eu nem conto pra vocês. Mas não dá. Mamadou. 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 Mas aí... Eu tive um cliente uma vez na ótica que ele foi fazer essa... Ele foi desvincular. Ele usava o multifocal com óculos pra longe. Eu cheguei pra ele e perguntei. Ele fazia assim e ele viu pra perto. Se ele fizesse controle, ele não via nada. E ele foi fazer... Puxava aqui e dava o zoom. E aí puxado. Mas é. Aí a gente... Eu e o baiano, como somos bons detectives, a gente já trabalhou no CSI, a gente trabalhou no FBI, a gente já trabalhou em muitas coisas. Aí a gente descobriu que a minha oftalma estava me viciando na lente. De contato. Então, só por isso eu comprei três óculos. O teu óculos se adaptou bem com o grau. Demais. Demais. E aí que tá. A lente que eu passei pra você foi uma lente convencional. Isso. Por que que eu já não recomendo, no teu caso, uma lente daquelas Freefall? Aham. Porque seu grau é menos sete. Isso. A lente digital, ela fica mais grossa que a convencional. E se fosse pra colocar normal, ia ser uma grossura dessa mãe, né? Se fosse pra colocar digital, ia ser... Tipo, você ia pagar aí uns... Umas quatro vezes mais caro. Ia ter um óculos mais grosso. Aí o tio baiano, como uma pessoa boa, amiga da pessoa, quem fez desconto pra nós? A raial da ajuda. Mas aí... Pode falar, Matheus. Não, era só pra te lembrar que já foi uma hora e vinte a gravação. Não, nós já estamos acabando. Pode ficar tranquilo. Já acabei minha rotina de trabalho. É. Agora você vai voltar... Depois você manda a cópia pra me mandar pra colocar no meu currículo, assim? Né? É um currículo mais especializado aqui. Aí agora você vai voltar pra Bahia. Agora eu vou voltar pra Bahia. Que dia? Dia 12 agora. Você vai voltar no pau de arara de novo que você veio? Não, não. Agora o pai tá enjoado, filho. Ah, agora vai de avião. Agora, não. Também não cheguei a esse nível. Mas eu vou de leito, cama e individual. Não sei nem falar o nome. Ou seja, é aquele busão todo fodido da Santa Cruz. Esse foi o que ele veio. Eu fui ver os índios no ônibus. É uma coisa de... Eu sou pobre pra isso. Não tem duas... Quantas horas? Eu vou pra Juiz de Fora e de Juiz de Fora eu vou subir. De Juiz de Fora pra lá... Mas você vai de Juiz de Fora ônibus normal? Não, eu vou com um colega meu. Ah, tá. Entendi. Entendi. Deve ser o Ronaldinho. Ronaldinho vai pra todo lugar. De lá pra Conquista, que eu tenho que ir pra Vitória da Conquista. Ah, tá. De lá pra Conquista são 18 horas de viagem. Tem que ir mesmo. Individual, cama, massagem... Não, eu até vou conversar com o irmão. Ela falou assim, velho, é 50 reais a mais que você vai pagar, mas... A aeromoça de ônibus seria o quê? Eu acho que é... Buzz moça. Denis Cabeção da linha da fã. Denis Cabeção, verdade. Cabeção da linha da fã. É, aquela aeromoça ali é uma que tá com o Botafogo, né? Mas... Mas ar-condicionado, bonitinho. Tudo, completinho. Não, completinho. Agora você não vai de pau de ar. Não, ele vem com... Eu até pesquisei e tudo tal. Ele vem com Wi-Fi, televisão, carregador. Nossa, quero ver se pega. Angélica, você sabe por que não existe piloto de avião baiano? Ai, Deus. Ou porque são muito raros? Por quê? Porque é difícil levantar voo. Tá engraçado hoje, né? Doveu de baixo da carreta, amigo? Quando eu cheio de graxa, olha lá. Hoje ele tá, ó... Tá piadista, tá piadista. Ele tá piadista. Matheus tá voando baixo hoje aqui. Mas aí você vai pra lá por quê? Eu tô indo porque eu vou... Um dos principais motivos é que eu quero voltar pra casa. Que eu tenho vontade de voltar pra baixo. De volta pra minha casa! Saudades do Gugu. Oh, de volta pra minha terra. Não, saudades do Gugu. Imagina, ir embora pra casa, cheio de produtos aéreo. Saudades do Gugu. Não, filha, amor de Deus. Cheio de produtos aéreo. E se você tiver os produtos do Gugu, algum brinquedo, você ganha. Era isso mesmo. E vou pra fazer... Faculdade. Faculdade. E já tem um emprego arrumado lá? Não, mas isso é fácil pra você também, né? Ah, é. Emprego... Chega, né? O que é que eu... Emprego! Baiana, agora fala pra ti aqui, depois de tantas histórias. Por que que com você ninguém pode? Não vamos falar porque você é trabalhador, não os meus jovens. Eu sou trabalhador, cara. Meu principal, ele rouba o teu emprego? Você vai pro bom, mano. Tá aqui o Baiana amanhã, apresentando comigo, ninguém pode. Não, mas sabe o que é uma coisa que eu fico despreocupado, Angélica? É porque de todos os trabalhos que ele falou aqui, o período mais longo foram quatro meses, seis meses, dois meses. Então, assim, não me preocupo. Um mês e meio. Mas o mais longo, falando de mais longo, eu acho que o mais longo foi na... Cinema? Não, foi na farmácia. Na pandemia. Na farmácia. Na pandemia. Na pandemia, pecado. Na farmácia? A pandemia quebrou. Ah, imagina. A pandemia quebrou legal. A pandemia quebrou legal. Nossa, creio que os pais gostam de pensar. A pandemia quebrou. Mas na farmácia você ficou quanto tempo? Uma semana? Dois... Dois o quê? Dois anos. Oh, dois anos? E na ótica eu fiquei um ano, eu ia fazer... Agora em outubro eu ia fazer dois anos. Olha! E aí, tipo... Mas você começou a trabalhar com o quê? Cinco anos? Não, eu comecei... Comecei a trabalhar mesmo assim, eu comecei a trabalhar cedo, né? Trabalhar! Novinho, eu começava... Tipo assim, eu ia pro lava rápido, o pessoal jogava meu trabalho e tirava o sabão dos carros. Gente, quem quer arruma o serviço? Isso mesmo, baiano. Não, isso eu falo. É o baiano mais trabalhador desse mundo. Tem esse negócio de, ah... Hoje se você ter medo, se você ficar limitado, falar assim, ah, não vou entrar nesse negócio porque eu não sei mexer. Cara, você tá limitado a descobrir áreas que... Vai, mexe, estraga e pronto. Mete a cara, mete a cara, mete a cara sem dó. Tipo assim, por exemplo, eu nunca me imaginaria trabalhando numa farmácia ou numa ótica. Nunca. Porque vendia pizza. Veio de pau de arara? Agora ele vai no quê? Bom, eu tenho saudade da pizzaria, você acredita? Ah, eu também tenho. Eu gostava de fazer pizza. A Júlia voltou a fazer. Eu fico avisando. Pois é, mano. Inclusive, eu tenho que ver se antes de eu ir embora dá pra dar um pulinho lá. Dá pra dar um pulinho lá. A pizza dela é boa. O quê, meu Deus? Fala pra nós por que que ninguém pode... Isso, por que que você ninguém pode? Você vai roubar o emprego de quem agora? Vai, baiano. Joga na mesa. Por que que você ninguém pode? Ah, Leleca, essa é uma pergunta muito difícil. Mano, eu odeio falar sobre mim mesmo. Vai lá, joga. Joga. É muito difícil falar sobre mim mesmo. Nossa. Música triste agora. Você fala assim, que sentido? Fala pra mim. Ó, não sei. O sentido da tua vida, qualquer coisa. Por que que você ninguém pode? Eu não sei. Eu acho que é difícil, porque eu acho que eu sou tão cara aberta com todo mundo. Porque ele é cara de pau e vai roubar seu serviço. Eu sou... Fico de olhei pro Matheus. Fico esperto. Você fica esperto. Fico esperto, amigão. Eu sei que vai pra Bahia. Será? Pra você roubar o meu emprego, você tem que pelo menos ter 12 anos de mochilão nas costas e nascer de novo, tá ligado? Pra você roubar o serviço dele, é só você chegar no horário. Mas responde desgrama. Por que que eu sei ninguém pode? Uai, Leleca. Difícil pergunta. Eu acho que todo mundo pode aí, viu? Não, é... Sei lá. Porque você é foda. Você é foda o que você faz. E tudo que você faz, você faz bem feito. Eu sou muito espontâneo, sabe? Então, dependendo da situação, eu não... Eu sou uma pessoa que, igual eu falei, não só em questão de serviço, eu bei a cara mesmo, sem dó. Isso mesmo. E ainda te espera no final do expediente no cinema e você não aparece. Isso não apareceu. Ramelão, se você estiver vendo isso aqui. Tá bom, tá bom. Pessoa que a gente não conhece. Agora, minha única e última observação, se esse rapaz, ele enrolou tudo isso pra responder uma porra de uma pergunta, imagina no trabalho. Tem de pirona? Você quer de pirona? Nossa, Leleca. Não pode, não pode, não pode. Na forma, tinha que ser rápido. Na forma, tinha que ser... Nossa. Mas ele é baiano, ele demora um pouquinho. Oxe, meu rei. Isso. Oxe, meu rei. Vamos lançar a cenarela baiana. Baiano não falou oxe, meu rei, não. Não fala mesmo, porque as pessoas falam, né? Baiano não falou oxe, meu rei. Assim, quando tem novela da Globo, alguma coisa, que eles têm que fazer sotaque... Eles puxam muito, velho. Não fala, nada a ver. Eles têm que fazer sotaque, eles arrumam sotaque, eu nem sei da onde. É, eu fico... Se você arruma sotaque, eu imagino um baiano vendo aqui. Não é? Não. Ah, não. E, meus amores, termina aqui mais um quengarau, as portas se fecham. Baiano, foi um prazer te ver. Prazer foi todo mundo. Infelizmente, vai ser a última vez que você vai embora, mano. Mas eu volto. Mas você... Lógico que você volta. Eu vou, mas eu volto. Lógico que você volta. Você vai voltar ainda, milionário, e vai levar a nós. Recebo. Receba, é seu, receba. Ele vai comprar as maldivas. Eu comprei a empresa e mandei me demitir o Matheus. É isso. Brincadeirinho. É todo mundo que demitir ele, isso é normal. Deixe o Matheus, a gente é bobo. Depois ele vai chegar aqui pedindo emprego pra mim pra vender as redes dele. Eu não vou te aceitar, não, viu, meu brother? Não, mas a gente não. Ah, meu Deus. Meus amores, então o quengarau se fecha. E até o próximo quengarau que se abrirá logo mais. Fiquem com Deus.